Pobre Raiz chegou pra somar, espero animar vocês Fiz a série de polícia pra manter o RP E cada vez que cada vier, espero ter mantido a paz Nessa guerra eminente contra esse raiz Salve, salve galera do YouTube, tranquilidade, como é que vocês estão? Galera, espero que vocês estejam bem Canal Pobre Raiz na área pra mais um vídeo pra vocês Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho Pra ficar por dentro da novidade que acontece aqui no canal Você que já é inscrito, mito, já deixa o like, seu comentário Me siga no Instagram aqui em cima, arroba pobre raiz que dois i Lá o Truck Deca, galera, tem tiradúvidos e tudo mais, galera Te aguardo lá, hein Então rapaziada, no vídeo de hoje, atualização do Justiça e Rivas 3, galera Depois de milhares de anos, décadas aí Chegou a tão sonhada atualização, galera E veio com bastante coisa pra vocês, beleza? E nós vamos estar conferindo aqui agora, então bora pro vídeo, galera Então rapaziada, tô com o menu do game aqui aberto Mas antes eu vou ler aqui pra vocês, rapaziada A atualização tá braba, ó Personalização do personagem, galera, que chegou Você pode entrar em todas as casas do jogo Cada uma casa tem interior único e pode ser saqueada também, galera Cinco novos carros, é o SUV policial Carro elétrico, ambulância, caminhão de bombeiros E um carro esportivo aí, da hora, galera, beleza? Duas novas armas para todos e algema para polícia Ih, mano, vai ter como algemar, né, mano? Agora tem como vocês também fazer clãs, né, mano? E servidores, né, privado, galera Pra você que quer fazer um all-play aí Ou então duelos Mas só que esses servidores, rapaziada Que você cria O dinheiro ali que você ganha não é salvo, tá ligado, rapaziada? Como, né, como conta lá O dinheiro só é salvo se você jogar em servidores públicos Tá dizendo aqui, galera, beleza? Mas vamos olhar aqui o que chegou, galera Vamos lá Rapaziada, eu tô aqui, galera Utilizando o emulador, galera, beleza? Vamos aqui, galera, ó Aqui do lado já começa a personalizar, ó Então vamos começar aqui, ó É bandido e aqui tem polícia Vamos começar aqui no bandido Beleza, galera? Vai aparecer esse cara aqui Você vai clicar aqui, ó, em select, ó Então, rapaziada, você vem aqui, ó Ó Você já consegue ver a altura aqui e tudo mais Aqui próximo, rapaziada Vamos começar com o primeiro aqui, ó Aqui é... Se você quer mulher, né? Ou masculino Vamos aqui em face, galera Que fácil tu vai passando, ó Mas tem que tirar a máscara, né, no primeiro Vamos ver onde tira a máscara aqui, galera É só você vir aqui em face Jogar um pouco pra lá, ó Aqui em Mali, quer dizer? Joga pra lá, é volta, ó Pronto, vamos aqui em face Aí, rapaziada Vamos aqui, rapaziada, tirar aqui Pra você ver, ó Tá vendo? Tá aí, vamos ver aqui Aí tem a cor dos olhos Isso aqui, rapaziada É o cabelo, ó Se liga, ó Tem vários tipos de cabelo, galera Vários cortes, ó Vários cortes Tem até rabo de cavalo, meu irmão Ah, esse daqui, galera Vou deixar esse Aqui é a cor, galera, ó A cor dele, ó Vou deixar um vermelho Aqui Nesse daqui, deixa eu ver o que que é A barba, galera, ó Tem até a cor da barba, ó Se você quiser botar a barba aí, ó Esse aqui, rapaziada É o que, mano? É a cor da pele, né? Tonalidade Deixar aqui tonhão da Silva Aqui é a roupa, né, galera, ó Você vai escolher na roupa que tu quer Aí tem a jaqueta Tem dois tipos de jaqueta, ó Beleza? Aqui é a cor da jaqueta, né, mano? Deixar preta Aqui já é a calça, né? Aqui já é o sapato, galera Então pro sapato você tem que vir aqui, ó Olha lá O sapato Você vai passando aí, ó Tá vendo? Aqui é as máscaras, galera Se liga, ó Colhete Não, quer dizer aqui, ó Aqui o primeiro É o colhete Vou deixar de colhete mesmo Aí tem as máscaras aqui, rapaz Ele é máscara, ó Tem várias máscaras, ó Vou botar perto pra você ver, ó Abóbora Vou deixar de abóbora mesmo, galera Aqui, galera É luva, meu irmão Olha só Tem luva também, galera, ó Tem as luvas também, galera Vou deixar preta mesmo Aqui, galera É... Deixa eu ver o que é isso aqui É... Glass, mano Não sei o que é isso, galera Vai ser alguma coisa aí, galera Acessório Ah, ela é incompatível com a máscara, galera Se você tiver de máscara Você não vai conseguir ver Ah, é óculos, rapaziada Então, esse glass aqui é óculos, ó Desculpa aí, rapaziada Se eu não sei ler em inglês, tá ligado? Valeu, rapaziada Então, vamos colocar aqui Esse aqui, galera, ó Aí tem a cor também Beleza? E esse aqui, galera É a arma que você quer aí Que ele fique apresentando ali Na tela inicial, galera Beleza? Vamos salvar Mas vamos entrar aqui no multiplayer, galera Pra vocês verem, né Que agora Que o bagulho fica doido, mano Nessa parte aqui Galera Mudou totalmente a interface aqui Beleza, galera? Então, tem a sala aqui, ó Privada, galera Tá vendo? Sala privada Aqui em sala privada Private Games, rapaziada Não é só pra você criar Sala com senha Você pode criar Sala aberta aí Beleza, galera? Só Que igual eu te falei Esse aqui, galera Não conta Como dinheiro Pra ficar salvo aí Pra vocês Beleza? Quanto que você roubou Entendeu? Quanto que você tem É só pra você mesmo Jogar aí Sala fechada Beleza? Pra criar Simples Vem aqui em criar Aqui você vai ver, ó Qual é o servidor que você quer Aconselho você estar usando Pra quem é brasileiro A gente é brasileiro, né, mano? Usar o US, rapaziada Ou CA, né, mano? Entendeu? O US ou CA Se você usar a Europa Pode ver que o ping é bem alto, galera Vou estar usando até aqui O US, rapaziada Beleza? Aqui você coloca o nome Vou deixar a raiz Só pra... E aqui você vê Se você quer com 100 ou não Sim ou não Beleza, galera? Aí você estaria criando Aqui, galera Público Ó, esse público aqui Que vai contar suas coisas Não erra, entendeu, rapaziada? Aqui que conta suas coisas Que é servidor público, né? Rapaziada, já entrou aqui, galera Vou entrar aqui no bandido Beleza? Vamos começar aqui Olha como é que tá o meu personagem, galera Vou spawnar com ele mesmo Ficou muito top essa atualização Curti demais, galera Então, rapaziada Já tô aqui dentro da sala Galera, isso aqui é novo, galera Aqui chegou, ó Vou mostrar pra vocês, ó Chegou aqui, galera Vou ver como é que tá o meu personagem Vou clicar aqui, ó Nessa câmera aqui, ó Pronto, ele tá aqui, ó Então eu posso estar dando uma olhada aqui Pra ver como é que ele tá Mas não é só pra isso, galera, ó Chegou até aquele carro ali Também tá ali, ó Não é só pra isso, galera Se liga, ó Olha só Vou clicar aqui novamente, galera E você vai ver isso Olha só Aqui, galera Tá vendo aqui, ó Olha isso, ó Olha, rapaziada Pode levantar a mão agora pra polícia É muitas animações, galera Você pode, ó Tá vendo, galera? Olha que da hora, mano Chegou Olha esse aqui também, rapaziada Ajoelhar E você pode deitar também, galera Olha lá Que top, mano Muito da hora Aí tem, mano Outras animações aqui, galera O cara tipo assustado Essa animação aqui É a mesma aí do Quando você vai soltar lá E os caras se abaixam É dancinha, galera É muita, é muita, galera Tem muita animação, galera Essa parte aqui Eu vou deixar você estar explorando aí Beleza, galera? Deixa eu ver se essa mansão aqui Dá pra entrar Eu não sei se dá, mano Dá, galera, ó Rapaziada Que top, meu irmão Olha a casa Galera, isso é tudo novo, galera E dá pra furtar coisa, meu irmão Vamos ver o que dá pra pegar aqui, meu irmão Nessa casa Mas dá pra abrir porta Vamos ver Mano, que top, meu irmão Vamos pegar a letra doméstica Aqui dá pra pegar aqui, galera Dá pra pegar, mas não tem nada Fogão Mano, que da hora, galera Dá pra abrir geladeira? Vamos vasculhar aqui, galera Vamos vasculhar Será que dá pra pegar vaso? Ah, dá pra sair, galera Vamos entrar, vamos entrar Olha aqui, galera Como abrir, ó Olha que top, meu irmão Tem outro carro ali, galera Rapaziada Rapaziada Rapaziada, eu queria pegar coisa Essa casa aqui Não sei se dá Vamos tentar entrar Outra aqui, galera Vamos ver se consigo Rapaziada, eles colocaram várias casas, galera Pra poder entrar Essa aqui dá pra entrar também, mano Olha isso, galera Mano, que top, meu irmão Aqui, galera Dá pra pegar aqui Que coisa aqui, ó Não tem nada, tá ligado? Vamos ver aqui na gaveta Olha, meu irmão A polícia tá ali, galera Aqui, ó 400 Galera, que top, galera Tem como pegar várias coisas aqui No armário do cara, ó Ah, polícia, polícia, polícia Ah, polícia, vambora Então, rapaziada Aqui, ó É os itens que eu tô pegando, ó Que eu consigo pegar, tá vendo? Dá pra ver ali em cima, galera Aqui, ó Então, galera Então, rapaziada Tá aí, galera A atualização aí, rapaziada Beleza? Espero que você tenha gostado aí, mano Top demais, galera Perdoamos vocês aí, Runix Pela demora da atualização Eu sei, galera Que, mano Pra fazer várias casas com o interior Demora, galera Tá muito top Curti demais essa atualização aí, galera Vou trazer live jogando com vocês Vamos fazer aqui uma sériezinha De roleplay Bem da hora Polícia, velho, ladrão Mano Tem como algemar Eu não sei como é que tem Como é que a polícia faz pra algemar, rapaziada Beleza? Mas eu vou ver aí, galera Vou deixar vocês explorar, beleza? Tá muito insano, galera Tamo junto Valeu Fui